Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo ao canal Delícias da Leme. Hoje a nossa receita é um gelado de abacaxi maravilhoso. Eu espero que vocês gostem. Vamos fazer uma panela de pressão, 700 ml de água, um abacaxi picado, meia xícara de açúcar. Vamos mexer, ligar a pressão e esperar ela dar fervura. Nós vamos esperar ela ferver. A hora que ela ferver, dá conta 4 minutinhos e desliga. Já se passaram os 4 minutinhos, eu já tirei a tampa, continua fervendo. Agora nós vamos jogar gelatina. São 2 pacotinhos de gelatina sabor abacaxi. Vamos mexer e esperar esfriar. Desliga o fogo, não pode esquecer. Mexer bem para dissolver. E vamos esperar esfriar. Já está frio a nossa gelatina. Agora nós vamos colocar meia xícara de leite condensado. E 2 caixinhas de creme de leite. Vamos mexer bem. E está pronto. Vamos colocar no refratário e levar à geladeira. Eu esperei gelar para não coalhar a nossa sobremesa, tá? Deixar esfriar. Essa foi a nossa receita de hoje. Espero que vocês gostem, curtam, compartilhem e até a próxima receita.